Oi amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim mostrar pra vocês as comprinhas lá do Mercado Livre que eu fiz pro enxobal da Helena. Eu falei pra vocês que eu tinha comprado algumas coisinhas lá por questão de preço e eu super confio assim no site, eu gosto bastante de comprar lá. A maioria das minhas compras são feitas pelo Mercado Livre, online, sabe? Hoje eu vou mostrar pra vocês o kit berço, a mala maternidade dela e o ninho redutor. Então são todos do Mercado Livre, o link de cada produto vai estar aqui na descrição pra quem quiser adquirir. E é isso, espero que vocês gostem. Não esquece de clicar em gostei pra me ajudar na divulgação do vídeo, do canal. Participa da nossa família clicando em inscrever-se aqui embaixo pra gente bater a meta de 30 mil inscritos e eu vou mostrar tudo pra vocês e vou falar o preço. Espero que vocês gostem. Vamos lá começar, vou começar mostrando a mala maternidade que foi assim a compra que eu mais amei e era o que eu tava com mais vontade de comprar, assim, tava super ansiosa e eu me surpreendi muito quando chegou, a qualidade é incrível, maravilhosa, compraria de novo e super indico pra vocês. Não é parceria, mas eu tô indicando pra vocês porque eu realmente gostei muito e o preço foi muito acessível pra mim. Eu paguei nesse kit mala maternidade 120 reais, vem 4 peças, se eu não me engano, vou mostrar pra vocês. Mas eu paguei 120 e eu escolhi na cor rosé, que é esta mala daqui, gente. Olha que coisa mais linda do mundo. Eles mandam esse chaveirinho de brinde de ursinho e eu vou deixar aqui mesmo que eu amei. E aí eu escolhi essa cor rosé, ó, que é esta daqui. Aí essa é a mala maior, por isso que ela tá tomando todo o espaço. Vem com essa alça e vem com a alça comprida que tá dentro, eu já vou mostrar pra vocês. Não, ela tá aqui, ó. A alça comprida é essa daqui e aí você pode aumentar. E aí, ó, vem com essas pérolas muito lindas. Vem a etiqueta da marca aqui e vem com esse bolso na frente, ó, que é um bolsão bem grande, ó. Dá pra colocar documento e tal. Então, essa é a peça maior que vai ser a que eu vou levar com as roupinhas dela pra maternidade. A cor é muito linda. Aí vem a de dentro que é a menorzinha, que é essa daqui que eu vou levar com as coisas de higiene dela pra maternidade, ó. Que ela é bem pequenininha. É a de passeio essa, ó. E aí vem com as mesmas pérolas e ela só vem com a alça curta. Se quiser usar a alça grande, tem que tirar daquela lá. Só vem uma alça grande só e aí, ó. E acho que foi muito acessível. Tá toda amassada porque tava guardada ali no berço. A outra peça que vem é o jogo de mamadeira, de colocar mamadeira ou porta-mamadeirazinho. Ele é esse daqui, ó, também da mesma pegada, da mesma cor. Lindo? Porém, pra mim, ele não vai servir porque as mamadeiras da Elenda são grossas e ele é pra mamadeira fina. Perguntei se eles não teriam da grossa, mas eles não tinham. Então, eu não vou usar ele como porta-mamadeira. Vou ter que inventar outra coisa. Mas olha que coisa mais linda. E vem também a quarta peça, que é o trocador portátil, né, que você leva junto com a bolsa. Que ele fechado é assim, ó. Vindo com a pérola. O bordado também, tudo muito bem acabado. Aí por dentro ele é assim. E ele é bem grande, ó. Bem grandão mesmo. Então, eu super gostei do acabamento. Muito legal. E agora eu vou mostrar pra vocês o ninho. Vou mostrar o ninho assim pra vocês, porque ele é muito grande. Não ia ter como eu mostrar na frente da câmera pra vocês. Mas olha só, eu escolhi o ninho nessa estampa aqui de chevron. Acho que é assim que fala, cinza com branco. E por dentro ele é rosa. E aí ele tem esse acabamentinho aqui, ó, de bico. Por toda a volta dele. Aqui é onde reduz, ó. E aí ele vem com essas duas almofadinhas. Uma de coração e outra de quadradinho. E aí ele é assim. Vou virar ele pra vocês verem. E outro ângulo pra vocês verem, ó. Fica o detalhe de chevron aparecendo na lateral. O biquinho rosa. Então fica muito lindo. Quando colocar com o kit berço vai ficar muito legal. E ele é bem aconchoado mesmo, ó. Lindo. E ele é assim. E olha só, só pra vocês verem o quanto que ele é gigantesco. Eu estou super longe da câmera. E não tá nem cabendo. Vou mostrar pra vocês de perto os detalhes das almofadinhas. Só pra vocês verem. Olha que coisa mais fofa do mundo. Ela é assim, ó. Nesse tamanhozinho. Bem pequenininho. Eu acho que é só pra enfeite mesmo, ó. E aí o detalhe da lateral dele é assim. O biquinho tá todo amassado. Porque tá tudo... É tumultuado ali. Mas atrás ele é todo nesse... Nesse estampa. E por dentro ele é rosa. Super gigante. Então não vai ter como mostrar pra vocês assim realmente. Mas tá tudo aí no vídeo pra vocês. Agora eu vou mostrar o kit berço pra vocês. Eu não lembro o preço. Mas se eu não me engano foi R$179. Alguma coisa assim. Não lembro agora. Vou deixar o link pra vocês irem lá conferir o preço. O kit berço não veio com tanta qualidade assim. Eu vou ter que... É... Chegam a ser R$300, R$280. Então assim eu paguei um preço muito... É inferior aos outros. Que são melhores. Ai tô muito ofegante. Porém por isso que eu acho que ele não realmente não vem tão acolchoado. Tão fofão. Tão sabe cheio. Por conta do preço. Mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Ele vem... Assim, ó. Nessa embalagem eu escolhi o tema de chuva de bênção. Que é o da nuvenzinha. Que vai ser o tema do quarto dela. Tudo vai ser nesse tema de chevron cinza com branco. O tapete do chão vai ser branco também. Ou branco não. Cinza. E aí eu escolhi esse tema. Ele vem assim. Eu vou mostrar algumas peças pra vocês. E vai tá passando a foto de como ele fica no berço. Tá bom? Então vamos lá. Gente, se eu não me engano, esse kit, ele vem composto de 11 peças, eu acho. E um é brinde. Que é a saia. Que é aquela da parte de baixo do berço. Que é pra não ficar parecendo a madeira. Não sei se eu vou usar porque eu não achei bonito. Mas eu vou deixar passando a foto. Vocês vão entender. Eu vou mostrar algumas peças aqui pra vocês. Pra vocês verem como é. A primeira peça que eu escolhi pra mostrar pra vocês foi a trança. Eu queria muito, mas muito. Um jogo que viesse. Um kit beso que viesse com essa trança. Porque eu acho muito chique. Muito na moda. Ela é assim. Ela... Eu não sei qual que é o comprimento dela. Mas eu tô mostrando ela assim no meio pra vocês verem. Ela tá assim. E aí é essa trança. Super gostei. Não achei muito fina. Nem também muito grossa. Achei que tá bom pelo preço. E aí os detalhes dela é assim, ó. Tá vendo? Vem uma tira rosa. Uma cinza. E uma do tema, né. Que é esse chevronzinho aqui, ó. Chevron. Não sei. Então vem a trança que eu super amei. Tô super encantada. Veio também... É... Dois... Acho que foi dois... Duas almofadinhas pra deixar enfeitando. Veio essa de nuvenzinha rosa. Tá toda amassadinha. Mas também eu achei o acolchoadinho dela bom. Não é aquele fofão. Deveria ser. Mas tá bom. Veio essa nuvenzinha. E veio a gota cinza, ó. Essa daqui. Aí veio... Uma fronha bem fininha. Bem simplesinha também. Que ela é com a barrinha rosa. E ela é toda branca. Veio também um lençol fino. Que é pra colocar por cima do... Do colchão. Ele é bem fininho. E aí ele vem com a barrinha rosa também. Que é o lençolzinho de cima. Veio a saia. Que ela é bem grande. Então eu não vou mostrar pra vocês. Mas todos os que é de pano. Veio assim, ó. Branco. Apenas com a barrinha rosa. Aí veio o edredom. Que eles falam que é edredom. Mas isso aqui é muito fino. Muito fino mesmo. Não é edredom. É um lençol um pouquinho mais grosso. Ele é o edredom. Ele é esse daqui. Ó. Bem bonito também. Vem nessas... Nesse detalhe. Ele por dentro ele é assim, ó. Bem quentinho. Só que ele é bem fininho, gente. Não é um edredom não. Bem, ó. Leve mesmo. Dá pra vocês verem aí. Veio ele. Veio o... Aquele negócio que você coloca por cima do musquiteiro. Que eu acho que é bandou que fala. Bandou do musquiteiro. Que veio no tema de nuvenzinha, ó. Deixa eu fazer assim pra vocês verem, ó. Vem a barrinha no tema. Como vai tá mostrando a foto aí pra vocês. Vocês vão entender bem. E ele é compridinho assim, ó. Todo branquinho. Com a barrinha de chuva de Bessons. Ó. Veio ele. Veio o musquiteiro. Que ele é todo branco. Simplesinho. E rosinha na ponta. E eu acho que só tenho agora duas peças. Não sei se ficou alguma sem mostrar pra vocês. Mas eu acho que é só isso. E agora eu vou mostrar as duas últimas peças. Que é o que eu vou fazer o ajuste que eu falei pra vocês. A lateral. As laterais desse jogo são a trança. Que pra mim tá boa. E tem a lateral normal. Que é... Aquela que era pra ser bem fofona. Que no anúncio eles deixam bem grossa. E aí ela veio muito, muito, muito fina. Sabe? Molenga. Olha a finura disso aqui. Olha. A estampa é muito linda. Eu baixei a luz pra vocês verem, ó. Lindo. Amei. Super amei. Aí no meio ela é assim. E a outra ponta ela é assim. Então ela é muito, muito linda. A estampa eu super gostei. Porém veio muito vazio. Então como tem o zíper. Eu vou comprar os negócios. Pra tá até prendendo aqui, ó. Quando tem o zíper, ó. Pra você tirar o negócio de dentro. Eu vou comprar. Pra deixar bem acolchoado. Eu vou comprar um negócio aqui pra encher ela. E vou deixar ela bem fofona. Por isso que eu acho que eu vou gastar um pouquinho a mais no kit berço. E aí veio a cabeceira. Que também veio com aquele negocinho bem pouquinho. E eu peguei um travesseiro. Comprei um travesseiro por 10 reais. E coloquei aqui dentro, ó. Que deixou ela um pouquinho mais cheinha. Então isso aqui é a cabeceira. As laterais dela é com a estampazinha. Aí vem a nuvem aqui na frente, ó. Com chevronzinho. E vem as tirinhas assim de prender, ó. E atrás ela é toda branca. Então aqui dentro tem um travesseiro que eu mesma comprei e coloquei. Deixa eu abrir pra vocês verem. Ó. Aqui tem um travesseiro. Tá vendo que eu comprei e ele tá aqui. Já pra ir adaptando no modelo da cabeceira. Aí eu quis deixar ele bem fofão assim. Olha como ela é linda, ó. E a nuvemzinha. Então eu mostrei pra vocês tudo certinho. Como eu falei no vídeo. Os melhores vestimentos que eu fiz até agora. Foi o ninho e a mala maternidade. Porque realmente tem uma qualidade assim muito, muito, muito alta. E o kit berço é isso mesmo. O preço que eu paguei. Por isso que ele não veio todo acolchoado, todo completão. Mas eu acho que eu vou conseguir deixar ele do jeito que eu quero. E como eu paguei muito mais barato do que os outros. Eu acho considerável. Então se você acha que vale a pena você comprar a 300 reais em um kit berço. Daqueles que vêm bem cheios, bem, sabe, bem bons mesmo. Você compra. Eu não quis investir porque eu tenho outras coisas pra comprar também. E aí ia ficar um pouquinho mais caro. Então eu achei que valia a pena dar 170 nesse. E comprar os acolchoados. Mas pra mim tá super, super bom. Eu tô super satisfeita com a compra. Eu amei todos, todos, todos os itens. É isso. Não esqueçam de clicar em gostei pra me ajudar na divulgação. Se inscreve aqui no canal. E me esperem nos próximos vídeos que eu vou estar mostrando pra vocês. Os preparativos do quarto e tudo mais. Um beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos.